Por coisas que eu não me vi, não é? Ela não me vem. Vai chamar a Tatiana? Ah, mas ela não me vem, mano. Esquece. Também não vou. Não, não é, Marcos. Para ela se pôr ali. Boa. Elas queriam aportar a emissão. Vai lá, não é mesmo? Se ela estivesse, não estava a chamar. Eu estou a chamar para ela vir para aqui, se ela quiser. Vai lá, fala. Não confias em mim? Eu confio em ti, estás a entender? Se ela quiser que venha para aqui, não posso chamá-la. Já a chamei. Se ela quiser, livre vontade, pode vir. Se ela não quiser, falte-me lá amanhã. O que é que eu posso fazer? Se ela não quer vir... É, mas eu tentava ter um filho para ele... Nós queremos ela morar lá.